Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte Dois Irmãos e o canal que precisa. No vídeo de hoje, galera, nós vamos mostrar para vocês como fazer um hambúrguer caseiro. Pessoal, pense num hambúrguer simples e um hambúrguer delicioso, galera. Então, enfim, você vai poder fazer o seu próprio hambúrguer. Então, se você gostar, deixe o like no vídeo, pode comentar aí que nós respondemos os seus comentários e é claro, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber os próximos vídeos. Então, sem muito papo, galera, vamos aprender a fazer esse hambúrguer. Vamos lá! Muito bem, amigos, vamos iniciar aqui então o nosso hambúrguer. Então, para a gente começar, vamos precisar aqui de meio quilo de carne moída, tá certo? Pode ser qualquer carne moída da sua preferência, não tem nenhuma específica. E aí nós vamos jogar meia cebola picada, bem picadinha, meia cebola. E vamos jogar também aqui três dentes de alho, tá certo, galera? Agora, os próximos temperos são a gosto. Eu coloquei aqui no meu hambúrguer cheiro verde, cheiro verde para dar aquele sabor legal. Bastante cheiro verde. Coloquei também sal, porque tem que ter sal, tá certo? E coloquei também um pouco de pimenta do reino, tá certo? Só um pouco mesmo. E por último, eu coloquei o orégano. Galera, vocês não sabem o tanto que eu gosto de orégano. Coloquei o oréganozinho. E agora, mãos à massa. Vamos dar uma mexida. Misture bem, pessoal. Tem que misturar legal, senão o resultado não fica bacana no final, tá bom? Misture bem. E aí, depois que você misturar bem, nós vamos precisar modelar o tamanho do nosso hambúrguer, tá certo? Então, aqui, pessoal, tem uma forma de hambúrguer. Nem sabia que tinha essa forma aqui. Mas eu vou ensinar para vocês o primeiro aqui, sem forma, tá bom? Talvez você não tenha essa forma. Eu nem lembrava que tinha. Então, você vai pegar aqui um pouquinho de carne moída, um pouquinho do nosso hambúrguer. E aí, você vai fazer uma bolinha. Então, pega uma quantidade para fazer uma bolinha. Quanto mais você pegar, quanto maior for a sua bolinha, mais grosso vai ficar o seu hambúrguer. Então, tenha em mente esse detalhe, tá bom? Então, eu peguei essa aqui, essa bolinha. Ficou até um pouquinho grande. Vamos colocar em cima de uma superfície reta e apertar. E aí, a gente só precisa modelar os ladinhos. Então, depois que você apertou, dá um ajustezinho dos lados. E aí, já está pronto o nosso hambúrguer. Está vendo como é fácil, pessoal? Não tem segredo nenhum. As receitas aqui do nosso canal são todas fáceis. Dá uma olhada, então, como é que ficou. Vou pegar ele aqui. Veja aí. Muito fácil, muito simples modelar o nosso hambúrguer. Agora, com a forma, já fica muito melhor. Porque ele já sai igualzinho àquele que é comprado no mercado industrializado. Então, nós vamos pegar aqui uma bolinha. Nós vamos colocar aqui dentro da nossa forma e simplesmente vamos apertar. Você tem que apertar de todos os lados para que o hambúrguer fique bem compacto dentro da nossa forma. Então, aperte bem. Depois que você apertar, é muito simples. É só desmontar a forma. E aí, depois que você desmonta, dá uma olhada como ficou o formato, pessoal. Fica perfeito. Olha a grossura que ele ficou também, pessoal. Esse aqui ficou grossão. Então, é isso aí. Muito fácil, muito simples. Dá uma olhada na grossura. Eita, que hambúrguer grandão. Esse é caprichado, hein, pessoal. Esse aqui, um lanche, faz sucesso. Então, é isso aí. Vamos fazer, então, aqui toda a massa. E aí, depois que a gente fizer a massa, aí a gente já frita para vocês verem como é que vai ficar o resultado. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui em toda a minha massa. Tá certo? Queremos agradecer também aí você, inscrito do canal, que acompanha todos os nossos vídeos. Nós postamos vídeo todos os dias e tem dias que nós postamos dois vídeos. Você que gosta de comentar, pode comentar, pessoal, que nós lemos e respondemos todos os comentários. Às vezes a gente não responde, mas deixa um coraçãozinho lá para vocês verem que a gente lê os comentários. Tá bom, galera? Então, aqui eu já fiz todos os meus hambúrgueres. Olha só como eles ficaram bonitos, galera. Muito fácil, não é? Muito simples. Eu fiz eles um pouco mais grosso, porque mais grosso é melhor, né? Tem que sentir o sabor do hambúrguer. Não pode ser fininho, não. Para mim, mais grosso, melhor. Então, vamos lá. Aqui no momento que eu gravei essa receita, pessoal, a minha ideia não era fritar eles agora. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu armazenei para fritar no dia seguinte. Tá bom? Então, eu peguei aqui e apenas embalei eles. Então, eu cortei aqui o meu plástico. E é muito fácil, galera. Muito simples. Porque se você deixar todos eles juntos sem essa proteção, aí eles podem perder o formato ou podem até mesmo soltar. Então, a ideia é você passar o plástico, pessoal, para que o seu hambúrguer mantenha essa consistência e esse formato. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui em todos os meus hambúrgueres e guardar nesse recipiente. Lembrando que o nosso hambúrguer já está pronto. Entendeu? Você não precisa levar na geladeira depois que você modelou. Você já pode fritar se você quiser. Pode fazer seu lanche, já pode comer. Tá bom? Eu estou amarzenando porque agora que eu gravei o vídeo, eu não vou fritar agora. Eu vou mostrar como é que vai ficar ele frito no final do vídeo, galera. Então, vamos lá. É isso aí, galera. Já terminei aqui de embalar todos. Dá uma olhada. Entendeu? Seis hambúrgueres grandão. Então, eu vou guardar aqui na geladeira. E aí, eu vou fritar agora eles para vocês, para vocês verem como que ficou essa delícia desse hambúrguer caseiro, galera. Eu vou fritar ele aqui na chapa. Eu vou jogar aqui a quantidade que der aqui na chapa. Eu vou jogar três hambúrgueres aqui na chapa. E aí, vamos ver como é que vai ficar essa delícia. Olha só, galera. Já está quase pronto aqui na chapa. É isso aí. Fica muito bom, galera. O sabor dele é incomparável. Então, tá aí. Coloquei todos na chapa e saiu o nosso hambúrguer, galera. Depois, eu me arrependi de ter colocado na chapa, porque a chapa, quando você aperta, ele perde um pouco o formato. Se você quiser, pode fritar na frigideira mesmo, que não tem problema. Mas isso, de modo algum, desconsidera o fato de que eles ficaram deliciosos. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva e nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau.